Tana, Tana Jura Jura que me ama Vem cá e beija minha boca Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar E perna grossa, assim não há que possa A minha nossa, não dá pra resistir Eu quero tá sério, não tem mistério É só dizer que sim Menina Tana Jura, Jura que nasceu pra mim É uma labamba, vamos nessa labamba Fica de pé na bamba, remexe Tana Jura É uma labamba, vamos nessa labamba Fica de pé na bamba, remexe Tana Jura Tana, Tana Jura Jura que me ama Vem cá e beija minha boca Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar E perna grossa, assim não há que possa Ai, minha nossa, não dá pra resistir Eu quero tá sério, não tem mistério É só dizer que sim Menina Tana Jura, Jura que nasceu pra mim É uma labamba, vamos nessa labamba Fica de pé na bamba, remexe Tana Jura É uma labamba, vamos nessa labamba Fica de pé na bamba, remexe Tana Jura É uma labamba, vamos nessa labamba Fica de pé na bamba, remexe Tana Jura É uma labamba, vamos nessa labamba Fica de pé na bamba, remexe Tana Jura Fica de pé na bamba, remexe Tana Jura